Pô, rapaziadinha, eu tô aqui em The Seas, mano. Eu não sei se eu jogo com passarão ou se eu jogo com verdão, mano. Qual vocês escolhem? Deixa aqui nos comentários. Ainda bem que eu já batalhei com todos os monstros do Garten of Bambam. Tudo, já eliminei todos da batalha. Que? Falta mais um, mano. Eu não acredito, cara. Stinger Flynn. Chega de Garten of Bambam aqui nesse canal, pô. Eu só vou batalhar com o Stinger Flynn agora. Se tu clicar no botão, inscreva-se aqui embaixo. Vai, clica no botão aí. Se tu não apertar agora no botão, inscreva-se aqui embaixo, mano. Eu vou continuar jogando o meu Mussouman no game aqui. Que é bem melhor que esse tal de Bambam. Vou embora, eu vou jogar. Eita, que barulho é esse? Tu se inscreveu, mano? Tu clicou no botão, inscreva-se aqui? Fazer o quê, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos subir essa escadinha aqui. Olá, rapaziada. Esse aí que é o tal Stinger Flynn. Deixa eu falar com ele. E aí, meu mano? Bora fazer uma batalha de rap? Ué, onde é que ele foi, gente? Rapaziada, o que é que aquilo lá fora? Stinger Flynn, que foi tá com medo? Dá pra ver no seu semplante. Ganhou ativa nos monstros, mas agora perde. Pra ter uma água viva gigante. Eu vou saco de sua casa. Isso me de merda. Vou deixar você escolher. Eu vou pintar quando você quer que eu te acerte. Stinger Flynn, essa rima ruim. Que cê manda pra mim, ninguém suporta. Tu é água viva, vai perder, vai virar água morta. Ou você é um polvo, porque deu uma fome aqui. Vou pegar os seus tentáculos e vou fazer o sushi. Eu não vou virar sushi, porque comigo ninguém mexe. Me respeita, eu sou o Stinger Flynn. O cérebro daquela creche. Vários musas ficaram famosos, só que agora chegou minha vez. Tá me escondido, mas apareci e virei. O principal do cartão em três. Tá bom, então tô avião, cê me ouviu? Aqui na batalha contra o moça, você fica por um fio. Cê pode até ser grande, mas meu talento é gigante. Me chame de Zoufills. Já ganhei de vários monstros, agora mano, vou ganhar de novo. Já que cê tem um monte de tentáculos, pode zoar na frente do povo. Nunca tem, nunca tem um monstro mais inteligente. Posso fazer tipo uma hipnose, porque é fácil controlar sua mente. É melhor você fugir antes que no sono caia. Agora já era, vou te colocar no carro e vou te levar pra minha praia. Mano, você me trouxe pra praia, aonde que isso é assustador? Pô, valeu, queria pegar o mar. Lá no meu estúdio tava mó calor. Se todos fossem igual a você, era bom. Ainda bem que cê veio, porque os outros só querem me assustar. Já você só quer me levar pra um passeio. Você não entendeu, ou você não percebeu, como que meu poder é grandioso. Posso te levar pra qualquer lugar, até pra um lugar bem perigoso. Até pra um lugar bem tenebroso. Nunca que cê vai vencer, se não ficar quieto eu vou dar choque em você. Pior bicho que eu já batalei na vida. Uma rima boa me dá. Acho que tu veio da feira com essa cara de laranja premida. Saio do jogo e veio até aqui, achando que ia conseguir me ganhar. Já sei o que eu vou fazer, vou chamar o Jumbo Josh pra vim te pegar. Toma! Clique agora aqui na tela pra assistir essa outra batalha, mano. Não vai perder. E clique aqui embaixo pra me ver jogando vários jogos. Até daqui a pouco. Pum!